Continuar falando de prisão porque a polícia militar também prendeu mais um homem. Esse por tráfico de drogas também. Parece que ele estava com uma arma. É isso? Vamos acompanhar aqui. Na Operação Paradigma, a minha guarnição e as guarnições de força tática estavam em incursão na comunidade Santa Bárbara, que fica do lado do 5º Batalhão, ali no Valentina. Na ocasião da incursão, vários indivíduos correram. Quando a gente adentrou no beco, vários indivíduos correram. E quando a gente visualizou um deles, que adentrou em uma residência, a residência lá estava aberta, a gente entrou lá e quando fez toda a varredura no local, com autorização da proprietária, a gente conseguiu localizar vários materiais. E essa pessoa que foi trazida, que é uma mulher, ela tem passagem pela polícia? É, ela é maior de idade, é uma das moradoras da casa. A princípio não tem passagem pela polícia, só que aí a gente teve as informações das pessoas que fugiram, né? O irmão dela, que estava inclusive de tornozeleira, que foi um dos que fugiu, e a mãe também, que inclusive deixou lá, ela na casa, e ela foi a maior de idade que a gente conduziu aqui para esclarecer. Lá na casa tinha escondido material como comprimidos de artane, tinha maconha, tinha crack também, e grande quantidade de dinheiro. A gente acredita que, possivelmente, eles já tinham comercializado muito dessa droga. O que balança também caracteriza o tráfico de drogas. Exatamente, balança e também uma maquineta. Deixa eu já mandar um abraço para a Tenente Ellen, que foi que conversou com a equipe lá na central de polícia, para você ver, né? Uma mulher. Agora há pouco eu mostrei um homem preso por tráfico de drogas. E agora foi esta mulher que estava também traficando ali na comunidade Santa Bárbara, no Valentino. Vou repetir novamente. Enquanto as leis não pesar a mão sobre os traficantes, o tráfico de drogas, essa cena vai continuar se repetindo, não só aqui em João Pessoa, não só na Paraíba, mas em todos os estados. Aí tem um porém. Vamos mais a fundo, né? Vamos mais adentro. Não é só prender agora os pequenos na ponta. E quem está por trás desse povo? Quem é que está financiando esse tráfico de drogas aqui no nosso estado? De onde é que vem o financiamento do tráfico de drogas aqui na nossa capital e no estado da Paraíba? É uma boa pergunta, né não? É preciso também dar um baque naqueles que financiam o tráfico de drogas. Naqueles que fazem com que a droga chegue na ponta. Sai daí, Michel. Tá doido, hein, menino? Sai daí, nada. Se você quiser fumar maconha, vá fumar maconha no inferno. Olha, nós está de olho. Fique de olho, porque se você quiser fumar pedra, maconha, vá para o inferno fumar lá. Porque... Michel! Calma, menino. Não venha me pedir calma não, porque hoje eu vim arretado. Hoje eu vim arretado. Minha gente, o caso é sério. A droga, ela detona qualquer família. Então vamos, além de prender na ponta, vamos investigar de onde está vindo. Vamos para cima de onde está vindo. Vamos para cima de onde está vindo.